Oi, seja bem-vindo e bem-vinda ao quadro Quentinhas da Ciência. Não se trata de um programa de culinária molecular. Aqui você vai entender as principais notícias do mundo científico com pitadas de humor. Eu sou o Daniel Ângelo e a sua missão é clicar agora nesse botão inscrever-se e ativar o sininho pra nunca mais se esquecer de acompanhar as piadas, digo, as notícias que eu preparo toda semana. Qual é a sua cor preferida? Já sei, azul. Os invejosos vão dizer que eu estimulei a resposta, afinal, tá tudo azul aqui. Acontece que no mundo todo, 45% das pessoas preferem o azul. Então, quando eu chutei que você gosta de azul, na verdade eu tinha grandes chances de acertar. Os psicólogos Stephen Palmer e Karen Skloss publicaram um estudo em que apontam hipóteses para o fato das pessoas terem preferência pela cor azul. Acontece que elas gostam de coisas com cores azuis. Caneta azul, azul caneta. E pensa bem, no mundo muitas coisas azuis estão associadas a algo positivo. Agora, você sabia que na natureza a cor azul é muito rara? Pensa em algo azul. Uma fruta. Pense num animal azul. Difícil, né? Não vale falar a cor do céu. Porque aí não se trata de pigmentos. É um fenômeno ótico. Um assunto pra outra hora. Agora, o legal mesmo é que cientistas brasileiros criaram um pigmento natural azul à base de... beterraba. Sim, eu sei, a beterraba é vermelha. Por causa da betamina, a molécula vermelha da beterraba. Eric Bastos e sua equipe do Instituto de Química da USP conseguiram modificar essa molécula e assim criar uma estrutura que ao invés de refletir a cor vermelha, passou a refletir a cor azul. Ou seja, criar um corante azul natural. Com essa tecnologia usada em escala industrial, será mais fácil e seguro criar coisas azuis. Na cultura popular das artes marciais, eles estão sempre presentes. Os gafanhotos. São os aprendizes de um grande mestre. E eles estão prestes a invadir o Brasil pela Argentina. Eu não estou falando de uma invasão de Daniel-san, mas desses insetos. Essa formação chamada de nuvem de gafanhotos teve origem no Paraguai e não é a primeira vez que intimida o Brasil. Embora seja rara a sua ocorrência por aqui, elas já se formaram nas décadas de 1930 e 1940, destruindo lavouras pelo sul do país. E hoje, o estado do Rio Grande do Sul está em alerta por causa desse fenômeno. Os gafanhotos estão geneticamente programados ao gregarismo, que é a condição de se agregarem, ficarem juntos. Por isso que quando encontram condições favoráveis à sobrevivência e reprodução, como clima e alimento, eles formam nuvens gigantauras capazes de destruir uma lavoura inteira. Afinal, esse é o alimento deles. Mas a ciência tem algo importante a dizer sobre isso. O uso incorreto dos agrotóxicos nas lavouras pode estimular esse fenômeno, porque destrói os controladores naturais dessas pragas, como sapos, pássaros, fungos e bactérias. Você sabia que existem certos tipos de fungos que causam doenças que matam os gafanhotos? Sem esses fungos pelo caminho, os gafanhotos ficam livres e soltos e se multiplicam. Em um quilômetro quadrado de área, existem cerca de 40 milhões de gafanhotos capazes de comer em um dia o mesmo que comem duas mil vacas. E se o uso errado de agrotóxicos pode contribuir para a formação de nuvens de gafanhotos, já se sabe também que ele é um dos responsáveis pela diminuição das abelhas e outros animais polinizadores pelo mundo. Sem esses animais, a taxa de polinização das flores diminui e as lavouras produzem menos frutos. Para superar esse problema, os agricultores têm que usar outras formas de polinização, como a manual, que consiste em esfregar a mão nas flores. Mas convenhamos, numa grande lavoura, isso dá um belo trabalho. Eis que dois cientistas japoneses criaram uma solução que une drones e bolhas de sabão para resolver o problema. Eijiro Miyako e Chi Yang colocaram pólen numa mistura capaz de produzir bolhas e a transportou em drones com uma pistola que produz bolhas automaticamente. Quando sobrevoa a lavoura, a máquina joga bolhas de sabão cheias de pólen que delicadamente encontram as flores e as polinizam. Que engenhosidade, hein? E além do mais, deve ficar lindo uma lavoura cheia de flores e bolhas de sabão. Imagine que no futuro você possa sentir determinados cheiros sem que eles existam de verdade. Tipo assim, você abre um app no celular e coloca cheiro de pipoca com manteiga, cheiro de rosas do campo, cheiro de pão quentinho saindo do forno, cheirinho do perfume do crush. Independente do seu gosto pessoal, seria uma tecnologia interessante, fala aí. E o primeiro passo já foi dado, porque cientistas implantaram odor artificial nos cérebros de ratos. Eles usaram uma técnica chamada optogenética, que consiste em estimular com a luz células geneticamente modificadas capazes de disparar sinais. A equipe do neurocientista Dima Reinberg, investigando o processamento que o cérebro faz dos sinais vindos do nariz, conseguiu estimular cheiro nos ratos. Os cheiros não existiam, foram criados diretamente dentro do cérebro dos roedores de laboratório. E quando estimulados por esse, digamos, pseudo-cheiro, ou sei lá, psico-cheiro, eles lambiam os bicos presentes no ambiente experimental. Esse estudo aprofunda o conhecimento sobre o processamento dos cheiros pelo cérebro. As propriedades descobertas podem ser usadas para outros sentidos, como a visão e a audição, e até para tarefas mais complexas, como a memória. Afinal, todos partem do mesmo princípio de transformação básica. E olha, eu acho que esses cientistas estão acompanhando o nosso canal aqui no YouTube, para ter essas ideias mirabolantes. Nós já fizemos algo parecido. Dá uma olhada nessa experiência aqui, depois você me conta. Agora, diz aí, se essa tecnologia realmente se tornasse verdadeira, qual cheiro você colocaria nos favoritos? Conta aí nos comentários. É isso! Toda sexta-feira, às 7 horas da noite, você acompanha aqui, as notícias curiosas e recentes da ciência e da tecnologia. E para fechar com chave de ouro, eu trago uma frase para você pensar. Descobrir um autor e escrever aqui nos comentários a sua resposta. Aí vai. Quem disse essa frase? Onde eles estão? Ah, mas espera aí. Isso daí todo mundo diz a toda hora. Calma! Tem um cientista muito famoso que, por causa dessa frase, produziu um debate que dura até hoje. Eu não devia, mas vou dar uma dica. Tem a ver com alienígenas. E aí, o que você acha? Escreve aí nos comentários. E não esquece de se inscrever, hein? Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!